Garopaba foi incluída no mapa do turismo brasileiro. A inclusão da capital catarinense do surf é vista como um importante instrumento no desenvolvimento da atividade turística. O Ministério do Turismo divulgou nesta semana a atualização do mapa do turismo brasileiro. Entre as novidades está a presença de Garopaba. A capital catarinense do surf vai fazer parte do Fórum Turístico de Regionalização do Turismo em Cantos do Sul. Outros municípios também foram incluídos, entre eles Tubarão, Braço do Norte e Imbituba. Ao todo, são 146 cidades catarinenses reconhecidas no mapa. O setor é um dos principais geradores de renda em Garopaba, impulsionando outros segmentos como serviços gastronômicos, culturais, de aventura, eventos esportivos e musicais. Além de belas praias, a cidade se destaca por fazer parte da Rota da Baleia Franca e ser palco de eventos culturais, como, por exemplo, a Kermess. A gestão do município acredita que essa conquista contribuirá diretamente na captação de recursos do governo federal para a realização de projetos e obras que desenvolvam o município.